Com o objetivo de aproximar a colônia dos turistas e dos canelenses e dar visibilidade aos produtos oriundos do interior do município e principalmente dar aos colonos a valorização que merecem, Canela passou a contar com os fornos. As delícias ofertadas como pães, cucas e biscoitos tem feito sucesso com os turistas e a população local. Canela, na Serra Gaúcha, é uma das cidades mais lindas do país nesta época do ano. Com sua decoração e programação de Natal, atrai e encanta milhares de visitantes. A Catedral de Pedra é uma das paradas obrigatórias dos turistas e a Praça Central, neste ano, ganhou mais um atrativo. São os fornos de canela, onde de hora em hora saem essas delícias quentinhas, com aquele cheirinho e sabor colonial, preparadas por famílias de agricultores. Os fornos de canela surgiram da iniciativa das entidades, prefeitura, escritório da Imater, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, atendendo o anseio da população que pede. Por que a festa colonial é só nessa época? A festa colonial acontece em julho, aqui em Canela. Então, pensando, analisando, conversando com os agricultores, surgiu então a ideia de oferecer esse espaço a eles, aos agricultores, para oferecer pães, cucas e outras iguarias da nossa gastronomia durante todo o ano. Qual é o objetivo? O foco principal é, de fato, abrir mais um local de visitação ao turista que venha ao nosso município, um local que resgate as nossas origens através da gastronomia, do jeito de conviver, do jeito de contar histórias do nosso agricultor. Além disso, temos uma região de clima difícil, uma região de bastante frio, umidade, acerração, dificulta algumas culturas e algumas criações e também o relevo acidentado. A possibilidade do agricultor obter uma renda extra e lhe dar garantias de melhoria da renda foi uma das razões principais. A outra, sabemos que o contato com o turista, com o munícipe, aumenta a autoestima do agricultor. E isso é tudo. E é isso que a gente está buscando. E esses grupos foram capacitados para estarem aqui desenvolvendo esse trabalho? Sim. Nós tivemos já trabalhos na área de boas práticas, de fabricação, com cuidados especiais na hora de manipularmos os alimentos. Isso é muito importante para que se possa oferecer segurança alimentar a quem compra. também receitas. Trouxemos pessoas experientes de outros locais que já tinham assistência nossa da Emater para poder capacitar mais ainda e melhorar a qualidade dos produtos que eram originalmente produzidos aqui. Até o momento, cinco famílias se alternam na produção e venda dos pães e cucas, que levam ingredientes que elas produzem ou adquirem de outros agricultores. Uma dessas famílias é a Schiurus. A gente trabalha, eu, minha esposa, meus dois filhos, minha nora e mais uma companheira que ajuda a gente aí. Quantas fornadas aqui saem por dia? Por dia sai até 15, 20 fornadas. E de onde vêm essas receitas? Essas receitas vêm no tempo das avós, que daí passaram para a mãe, daí a mãe passou para nós. A gente tem a enrolada de origem italiana e a alemã é a massa mais mole, que daí não é enrolada. E quais são os sabores? Os sabores nós temos de frutas, que é abacaxi, laranja, uva, morango, banana, maçã. Aí temos as cucas doces, que é goiabada, chocolate, chocolate com coco, goiabada com ricota, doce de leite, doce de leite com amendoim. E o que está vendendo mais? Tem alguma cuca ou pão? O que é a preferência? Ah, é a cuca, né? A cuca de uva e a cuca de maçã. E como está sendo essa experiência para vocês? Nossa, é uma experiência maravilhosa, né? Contato com o público, a gente conhece várias pessoas, o pessoal aqui da volta já, quero todos os nossos clientes, elogio nossos produtos. A gente vende muito pãozinho rechado com linguiça também, está saindo muito, muito, muito. É muito bom a experiência e gera uma boa renda para vocês. Sim, é um bom extra que a gente tem nos finais de semana para um complemento da agricultura. Nesta época de Natal, que é bastante movimentada, as famílias vendem em média 400 unidades por dia. Este canelense já se tornou um cliente assíduo. O que você está levando? Hoje comprei cuca, cuca de doce de leite e cuca de chocolate. E o que você achou dos produtos? Ah, os produtos aqui são fantásticos, gostinho de comida caseira mesmo, vale a pena experimentar aqui. Já virou cliente? Ah, eu sou cliente, uma vez por semana a gente bate ponto aqui. Em passeio pela cidade, esta professora de Viamão aproveitou para levar produtos para toda a família. Gostamos muito, porque é um produto assim, a gente pensa pelo menos que é natural, com ovos da colônia, com manteiga colonial, essas coisas, produtos mais puros e mais elaborados também, é um produto artesanal. Durante o sonho de Natal de Canela, que vai até o dia 14 de janeiro, os fornos vão funcionar diariamente das 8 horas da manhã até as 6 e meia da tarde. Depois disso, o funcionamento será às sextas, sábados, domingos e feriados prolongados.